Falta um mês e meio para o carnaval e Guaxupeja se prepara para a maior festa popular do Brasil. A gente já está numa fase que é começar a finalizar licitações e começar a executar o carnaval, mas assim está tudo muito bem encaminhado. O grupo de pagode Inimigos da HP. A banda de samba rock e samba. Não deixe o samba mover, não deixe o samba acabar. E o tradicional desfile das escolas de samba serão alguns destaques do carnaval de Guaxupeja, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Nós temos na sexta-feira o Inimigos do HP, no sábado o Bruninho e Davi, domingo os men, segunda sambô. Abre o carnaval na sexta-feira o Maurício Fará, um artista da cidade, fecha o carnaval o João Paulo Molim, tudo isso no palco principal. Fora o palco principal, nós vamos ter as atrações de trio elétrico, no período do entardecer, trio com música mixada no período da tarde, no domingo e na terça, matinê para as crianças, além dos desfiles das escolas de samba. Segundo o secretário de cultura do município, a festa será nos mesmos moldes de 2014. A formatação do carnaval de Guaxupeja segue a mesma linha. Ele é na Conde Ribeiro do Vale, o desfile com arquibancada, sonorização, a matinê no coreto, os shows principais no palco, localizado na Conde Ribeiro do Vale. A diferença do ano passado para esse ano é que a gente teve uma procura muito grande quando a gente lançou o Fundo de Cultura, que é o edital para artistas da cidade, e a gente conseguiu contemplar todas as bandas da cidade. Em quatro dias de evento, mais de 120 mil visitantes são esperados na Avenida Conde Ribeiro do Vale. A ideia é que a gente atinja o mesmo patamar de público do ano passado, até um pouco a mais, porque a gente começa, é o terceiro carnaval, e começa a fidelizar o público e a procura por Guaxupeja.